Multimédia e audiovisual estão em debate em Assumada na segunda edição do workshop denominado Assumídia, que decorre de hoje até domingo no Cine Clube da Cidade. De acordo com o promotor Flávio Dalomba, o grande objetivo desta edição é ajudar os jovens formados na área a se unirem em uma associação. A segunda edição do workshop sobre multimédia e audiovisual, denominado Assumídia, arranca com os mesmos propósitos da primeira edição, promover, incentivar e divulgar a produção multimédia e audiovisual em Santa Catarina. A ideia, segundo o promotor Flávio Dalomba, é ajudar os jovens formados a se unirem em uma associação. Ele não tem pessoas que formam na parte de multimédia e audiovisual, mas depois de estudo de forma, tudo de forma está larga. Nosso objetivo é unir aquela massa de jovens que a forma em Santa forma, mas nente, unir que poderiam criar uma associação, quem sabe, no futuro, para divulgar aqueles conteúdos multimédia e audiovisual. E o workshop arrancou com um debate sobre o cinema em Cabo Verde. Para Flávio Dalomba, que apresentou o tema, o cinema está a evoluir lentamente e de forma desigual. Para além de incentivos, o workshop contempla ainda oficinas sobre o cinema. Sobre montagem de projetos audiovisual e multimédia. A segunda edição do workshop sobre multimédia e audiovisual a sua mídia, decorre de hoje até domingo no Cine Clube de Assumada e se enquadra nas festividades do dia do município e da sua Santa Padroeira em Santa Catrina, que se assinala no próximo dia 25.